Botou alguma coisa nessa água? Ah, botei, botei. O de sempre. Aquelas drogas. O que a CIA sempre usa. Quer saber mesmo o que é? Você botou alguma coisa. Tem alguma coisa estranha aqui. Como é, Flea? E quando é que você vai parar de agir desse jeito comigo? Isso tá ficando sério. Tá ficando muito sério. Você sabe que eu não iria cooperar com eles. Sou um homem da agência. Permita que eu dê um telefonema. É, está cansado, Flea. Está cansado. Durma um pouco. Eu peço um café da manhã pra você. Eu lhe compro um cachorro quente. Ligue e peça um cachorro quente. Eu não quero ligar e pedir um cachorro quente. Quero falar com o Powers. Cavaleiros, devemos saber que ele não guardaria segredo. Mas, afinal, que acidente foi esse? Foi há quase 13 anos. O Flea foi mandado para Leningrado para pegar esse homem. Dr. Petrov Vasilikov, um cientista russo, desertor, que desenvolveu um tipo de gás encorajador. Ele mudou de ideia. Então, fomos forçados a destruir o avião de Vasilikov. Que ele tenha sobrevivido ao acidente foi um milagre. Pra nós, estava morto. Até ele aparecer em nossa embaixada, na Alemanha Ocidental. E aí, nós o prendemos de novo? Não tínhamos alternativa. Ele sabia que tinha ido para o sacrifício e está se recebendo. Obviamente, não podemos aceitar que ele revele a verdade, principalmente nesta época. Tem certeza de que ele vai para casa? Ele ama muito a mulher e a filha para não ir. E, pelo que se sabe, ainda esperam por ele. Vamos cuidar disso imediatamente. Lembrem-se de que estão lidando com um homem que pode fazer explosivos do nada. Bem, se os russos pegaram, também podemos pegar. Ele estava quase morto quando o pegaram. O Flint pode matá-los de dez modos diferentes em apenas um piscar de olhos, ou mais rápido, se tiverem muita confiança. Você nos ensinou a sermos confiantes. Mas com limitações. Lembre-se bem disso. Não pode haver testemunhas e...